Gente, aprende a amar Coração bate forte, sem você já não dá Pra ficar Outras coisas e eu Não posso ocultar Eu vou ficar aqui, esperando até você chegar Vem! Sem você minha vida é passeio demais Não encontrei no mundo do amor capaz Tem momentos a morir de dois, a morir de paz Eu me livre e não me tire dessa solidão Já não é mais o mesmo do meu coração Meu amor, você põe embora e não me deu perdão Já dá pra ver, já tem morto Primeiro amor, não manguei o meu coração Primeiro amor, minha vida já não tem razão Minha paz é uma trevida que eu pedi para Deus Amor, obrigado por tudo que você me deu Primeiro amor, não manguei o meu coração Primeiro amor, minha vida já não tem razão Minha paz é uma trevida que eu pedi para Deus Amor, obrigado por tudo que você me deu Yeah A filha da mãe ainda tem voz aí Obrigado meu puro